Isso aí galera, chegou o momento agora da gente prestar a nossa homenagem a uma das maiores artistas desse país Levou o nome do Brasil para o mundo inteiro E nós tivemos o orgulho e a honra de ter participado como produtores de vários dos seus discos E é por isso que nesse momento nós vamos trazer de volta aqui a nossa mais doce lembrança As mais doces lembranças da nossa infância, adolescência, juventude de todos aí Vamos lá galera, cantando aqui com a gente, ó É ó, é ó, é ó O show da Xuxa começou O show da Xuxa começou Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Sem rolando, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir, não quer demais Milari, milari, mili Oh, 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 milari, mili Oh, 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 ilari, mili Oh, 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 é a turma da Xuxa Que vai dando seu alô Oh, 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 ilari, mili Oh, 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 ilari, mili Oh, 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 é a turma da Xuxa Que vai dando seu alô Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal